Bom dia moçada do segundo ano, beleza? Como for de feriado, eu espero que bem, espero que tenham praticado isolamento social, hein? Ninguém é doente aí não. Então simbora. É... É... Nessa... Nessa... Quarentena de... Oito meses? Nove, né? Nós estamos em novembro já. Quase isso. Não, professora, mas não deu nove não, que nós começamos em março. Tá, mas... Dá quase isso. Eu espero que vocês tenham... Estejam lendo muito e assistindo muito jornal, né? Porque, afinal de contas, ensino médio, segundo ano, vocês têm que estar em cima da pinta nas informações aí, né? Então, presta atenção. Não deixa passar o tempo, não. Não, mas eu tô trabalhando. Beleza, mas uma hora você vai sentar na frente da televisão. Então, que não seja só pra filmes e séries, né? Você também assista aí. Então, vamos lá. Questão 13 e 16. Questão 13 diz o seguinte. A partir de meados da década de 1980, quando os níveis de fecundidade começaram a apresentar uma queda mais acentuada, houve uma desaceleração das taxas de crescimento da população. A diminuição na taxa de fecundidade ocorreu devido a alguns fatores. Quais foram os principais fatores para a ocorrência dessa queda? Bom, no outro vídeo que eu já tinha feito, se eu não me engano, tem outras questões também que a gente já fez, se eu não me engano. Acho que uma aqui remete mais ou menos a essa questão aqui. Então, quais foram esses fatos quando o povo veio em massa da zona rural, que foi chamado de êxodo rural? Então, o primeiro fato aí foi o êxodo rural acentuado. O que é o êxodo rural acentuado? A saída maciça do povo da zona rural para a cidade, ou seja, a zona rural ficou quase vazia. Lembrando que em qualquer lugar do mundo, quem produz alimentos para as zonas urbanas, ou seja, para as cidades, é o campo. E se no campo não tiver gente para trabalhar, vai ter aí uma queda muito grande, acentuada não, uma queda muito grande nos alimentos que vão para as nossas prateleiras, que possivelmente irão para as nossas mesas, beleza? O êxodo rural acentuado e a urbanização são os fatores significativos que contribuem para a queda do número de filhos por mulher no Brasil. Por que essa urbanização? A gente vai ver mais embaixo. Segundo item, que é um principal fator, a disseminação do uso de métodos contraceptivos. Quais são eles? Alguns, né? Pílula, camisinha, diafragma, que é o diafragma é um dispositivo intrauterino, né? E outros que a mulher pode usar. É um fator importante para o decréscimo na taxa de fecundidade. Dentro disso aqui, e dentro do primeiro item, a gente tem a mulher entrando no mercado de trabalho, né? Então, ela não tem muito tempo de ficar em casa fazendo o filho e nem muito tempo de ficar em casa, além de fazer o filho, de criar os filhos. Então, ela tem que ajudar financeiramente dentro de casa, senão a coisa fica feia, né? Terceiro item, os gastos com a criação dos filhos cada vez mais elevados, especialmente com escolas, creches, saúde, lazer e outros. São elementos que cooperam para o declínio da taxa de fecundidade brasileira, tá? Então, esses aí são os principais fatores. E poderia ter um quarto, né? Que é esse da mulher entrando no mercado de trabalho e concorrendo agora, né? Vamos dizer que quase igualmente ao homem no mercado de trabalho, então, isso não dá muito tempo para elas, ok? Próxima questãozinha. Nas grandes cidades brasileiras, a falta de moradia e o aumento do desemprego estão diretamente relacionados à existência de que tipo de habitação? Então, vou falar do histórico aqui, ó. A existência de favelas, ou seja, a favelização, que é um processo de favelização, né? Vamos começar aí embaixo, aí. O segundo item, o segundo ponto. O processo de favelização das cidades ocorre especialmente em virtude da urbanização desordenada, que foi essa saída maciça do povo do campo, né? Que foi essa questão anterior nossa. E do processo de industrialização, então, o povo sai do campo, como eu já tinha falado no outro vídeo, nas outras questões, que eles saem achando que tem uma quantidade de dinheiro necessária para comprar uma casa, para viver melhor, e é exatamente o contrário. Eles vão achar lugar para morar quando acha pronto, senão eles têm que construir. E na favelização é utilizada muito a mão de obra de mutirão. Os amigos, os vizinhos, né? Todo mundo ajudando a subir ali um barraco rapidinho, porque a pessoa tem que morar, né? Então, a existência de favelas e cortiços está historicamente relacionada com a exclusão social e com o processo de urbanização desordenada. Então, essa urbanização desordenada entra aí também o quesito das imobiliárias, né? A questão imobiliária. As pessoas colocam valor, agregam valor a um certo tipo de construção que está sendo feita e aí aquele pedaço de terra ali fica muito alto e as pessoas têm que ficar mais à margem, cada vez mais, desse tipo de construção, beleza? A favelização é o processo de surgimento e crescimento do número de favelas em uma dada cidade ou local. Como que é? Trata-se de um problema social, pois tais moradias constituem-se a partir de contradições econômicas, históricas e sociais, o que resulta na formação de casas sem planejamento mínimo, oriundas de invasões e ocupações irregulares. E a gente tem visto, principalmente na época das chuvas, aqui no Brasil pelo menos, né? Que as favelas, hoje, elas não são chamadas de favelas. Quer dizer, elas continuam, então elas não são favelas, mas elas são favelas, exatamente pela estrutura que elas têm. Elas são chamadas agora de comunidades. Eles acham melhor, eu acho que é menos agressivo para quem mora nesses lugares. Então, na época das chuvas, eles constroem lugar que, assim, desce horrores, água, terra, rocha. Então, há um problema de estrutura aí que depois torna-se um problema social muito grande por conta das movimentações da natureza aí, né? Nós temos aí alguns aspectos da natureza, chuva, movimentação de terra e essas construções que pesam em lugares inapropriados, o que causa aí uma maior facilidade nessa movimentação de terras na época das chuvas, beleza? 15. Qual o nome que se dá ao processo de expansão da mancha urbana? O que é mancha urbana? É o crescimento da cidade, cuja característica singular é a formação de subúrbios separados da mancha urbana contínua. O que é a mancha urbana contínua? Por exemplo, o centro ali cresceu, não tem como crescer mais, a não ser se for verticalmente, horizontal, o centro não tem como crescer mais, né? Ou seja, com prédios. Então, tem aquelas construções que vão seguindo e outras que estão bem longe. Por exemplo, o Daia era muito longe do centro de Anápolis. Agora, o Daia é bem rapidinho, até pela logística da cidade que nós temos. Então, o Daia era bem separado, bem longe, era longe do centro. Agora, nós temos bairros, bairros, veja bem, não é bairro, são bairros, após o Daia. Então, quando o Daia foi construído, se você olhasse o mapa de Anápolis, ele era um pedaço à parte, né? Eles estavam separados da mancha urbana que continuava ali, vindo aqui pelo JK Industrial, Vila Formosa e assim por diante. Então, qual que é o nome desse processo? Peri-urbanização, que é de... Nós vamos falar a periferia. A periferia seria a borda da cidade. Professora, mas na periferia, quando eu falo periferia, eu só lembro de pobreza. Bom, realmente isso vem na cabeça da gente mesmo, mas não tem como. Já falei para vocês que não tem como ter uma qualidade de vida no centro das cidades. Então, o que é o chique hoje? São os condomínios horizontais, ou seja, ao invés de prédios, são casas. E eles são feitos longe dos centros urbanos. Então, essa peri-urbanização consiste no processo de expansão urbana para além do subúrbio de uma cidade, caracterizando-se pelo desenvolvimento de atividades e estruturas urbanas misturadas com atividades rurais. Então, nós temos aí, por exemplo, em todas as cidades do Brasil, esse tipo de condomínio, que é condomínio horizontal e que dentro lá, por estar distante do centro da cidade, ele está muito próximo das zonas rurais. Então, mistura-se atividades urbanas com as atividades rurais. Beleza? Então, vamos para o próximo. A questão 16 fala o seguinte. O que está incorreto falar sobre a nossa urbanização brasileira? Então, vamos lá. Letra A. O processo de urbanização brasileira apoiou-se essencialmente no êxodo rural, ou seja, na transferência de populações do meio rural para a cidade. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. O processo de urbanização brasileira teve a sua força nisso, né? Senão, como é que as indústrias iam crescer, como é que as cidades iam crescer e assim por diante. Letra B. Lembrando que nessa você tem que marcar que for falsa, né? A incorreta aqui. Letra B. A violência urbana nas metrópoles brasileiras está relacionada a uma série de fatores sociais e econômicos, como o subemprego e o crescimento de favelas. Verdadeiro também. Letra C. O processo de urbanização da população brasileira é uniforme, que significa uniforme, que ele foi igual em todas as cidades brasileiras e em todas as regiões brasileiras. É isso que essa frase está explicando, né? Os estados do país apresentam uma urbanização de pouco contraste na distribuição da população rural e urbana. Extremamente falsa. Nós tivemos a ocupação no território brasileiro muito discrepante um do outro, muito diferente. Então, o que está errado aqui? O processo de urbanização brasileira é extremamente desigual. O contraste aqui é grande em todas as regiões, ok? E letra D. A recente transformação do Brasil em sociedade urbana deixa para trás as estruturas econômicas e os comportamentos reprodutivos típicos do meio rural. Verdadeira! Então, beleza? Aí a gente termina aqui a nossa quarta... Quarto vídeo sobre as atividades da apostila, ok? Ok? Até mais!